Meu nome é Elenice Andrade, eu moro em Brasília e vou relatar para vocês um pouco da minha experiência com a prática dos exercícios visuais propostos pela doutora Tatiana. Eu a conheci via internet e achei muito interessante os exercícios propostos por ela e nesse meio tempo surgiu um problema mais sério na minha visão. Eu tive o deslocamento do vítreo, o vítreo se deslocou juntamente com o rompimento da retina, fiz um procedimento a laser que era necessário fazer pelos médicos e em seguida apareceu uma membrana que cobriu o meu olho e eu tive perda parcial da minha visão. Então eu fiquei muito entristecida e eu continuei assistindo os vídeos da doutora Tatiana. Em um desses vídeos ela falava que o nosso problema visual tem solução, o nosso olho ele é capaz de regenerar. E eu me apeguei àquela afirmativa e trouxe para mim e continuei a praticar os exercícios. Em seguida a doutora Tatiana abriu a turma Olhos de Águia número 11, eu me inscrevi e passei a praticar os exercícios específicos para o meu caso. Hoje o que eu tenho a dizer é que a minha visão está totalmente diferente de três meses atrás. A minha visão está mais nítida, eu já obtive redução no grau da miopia e do astigmatismo a minha visão comprovada pelos exames oftalmológicos, né? E a membrana que cobria o meu olho está sendo tratada cada dia, cada manhã. Eu percebo diferença, secura nos meus olhos também desapareceram. Então os exercícios são muito eficazes, muito benéficos. Eu vou permanecer fazendo esses exercícios, crendo, da mesma forma como eu criei lá no início, quando a doutora Tatiana falou, eu creio no poder regenerador dos meus olhos, né? Que o nosso corpo ele é capaz de regenerar, sim, conforme a doutora Tatiana disse. E o que eu tenho de dizer para vocês é que vale a pena praticar esses exercícios. E eu tenho muito a agradecer a doutora Tatiana, né? Agradecer a Deus e agradecer a doutora Tatiana porque ela é instrumento de Deus para nos abençoar. Então se você tem algum problema visual, creia e faça os exercícios que você será grandemente beneficiada. É isso que eu tenho para dizer para vocês.